Fala aí, torcedor Santista! Mais um vídeo no ar, essa é a segunda-feira de feriado aí pra você aproveitar uma entrevista feita com o Gabriel Nascenso, lateral do Peixe, lá pro canal do Esporte por Esporte, né? Fiz com o Gelson Henrique, meu companheiro de equipe, e vou postar aqui no canal pra você poder ver o Gabriel que jogou muito bem, né? Nessa partida de sábado contra o América Mineiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto também semana passada, entrou muito bem, enfim. Tem alguns lances dele, um gol no Corinthians, inclusive, enfim. Antes de tudo, já sabe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante, é de graça e ajuda muito a gente. E bora pro vídeo, pra entrevista! Fala aí, rapaziada ligada no canal do Esporte por Esporte, mais uma entrevista que a gente vai produzir hoje pra vocês. Vocês estão vendo na tela já, tô aqui com o Gelson Henrique, o Gabriel Nascenso, lateral do Santos, que chegou recentemente do Água Santa, já fez estreia, já jogou bem contra o Botafogo, inclusive, na última partida. Vamos falar bastante com ele sobre a carreira, fazer umas perguntas aí sobre essa chegada ao Santos, como tá sendo essa adaptação dele. Enfim, e essa entrevista, só pra lembrar, vai pro ar, completa, editada depois, mas no EP Rádio também, e no Esporte por Esporte, na TV Santa Cecília, também você vai ter trechos dela aí pra você acompanhar. Só que, além de tudo isso, eu tenho que pedir pra você deixar seu like aqui no canal, é claro, porque o like é de graça, é rapidinho, não custa nada, ajuda bastante a gente, e você já se inscreve no canal também aí, como tá na tela. E é isso, vamos lá, começar aqui, apresentando o Gelson Henrique. Gelson, você já aproveita e faz a primeira pergunta pro Gabriel, muito boa tarde aos dois. Muito boa tarde, Edu, boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos que estamos acompanhando pelo canal do Esporte por Esporte. Primeiro, Gabriel, eu queria te perguntar em relação à sua versatilidade, acredito que é um tema muito explorado por muitos, que você jogou muito bem como lateral direito, também como lateral esquerdo pela Água Santa, acabou fazendo o Campeonato Paulista de muito destaque, juntamente com outros jogadores da equipe do Água Santa, outros que o Santos acabou contratando também, como o Luan Dias e o Bruno Mezenga. Você teve 24 desarmes no Campeonato Paulista ao todo, uma média de quase dois desarmes por jogo ali, em 13 jogos que você teve, e nove como titular. Gostaria de saber se o desarme, a interceptação, essas questões, esses aspectos defensivos no seu jogo, são as melhores características que você tem? Obrigado. Boa tarde, agradecer por ter me chamado para estar fazendo parte do programa também, e com certeza é uma das características, consigo ter muita intensidade na marcação, e também muita intensidade na questão ofensiva. Então, eu creio que dá para unir bem essas duas características minhas aí, e poder ajudar tanto na parte defensiva, quanto na parte ofensiva também. Gabriel, você, analisando a sua carreira, os times que você passou, você passou em muitos clubes tradicionais, mas talvez nenhum com o tamanho do Santos, sem querer desrespeitar as outras equipes, é claro. Como está sendo essa sua chegada, principalmente na questão da adaptação, da diferença de ter mais mídia, de ter mais gente cobrindo, é claro, enfim, esse tipo de situação? Edu, é o sonho de todo jogador chegar em uma equipe grande, né? E a adaptação minha foi criada na minha cabeça, né? De uma forma diferente, quando eu cheguei aqui, aconteceu de uma forma também totalmente contrária. Em que sentido? Cheguei aqui, todo mundo do grupo me recebeu bem, me deu espaço, me deu moral, para que eu me sentisse à vontade diante do grupo. E isso foi bom para mim, porque eu tive a liberdade, tanto nos treinos, como no jogo que eu entrei, de estar fazendo bons treinos, e estar entrando no jogo, estar fazendo uma boa estreia. Então, isso para mim foi fundamental, né? Então, a minha chegada aqui foi uma chegada bem tranquila, diferente do que eu imaginava, só para realmente me dar essa força que eu precisava. E como eu falei, é o sonho de todo atleta, né? Estar chegando em um time grande. Então, diante de toda a minha trajetória, como você falou, não tive tantos clubes na minha carreira de tradição quanto ao Santos, mas é o sonho. Então, eu pude chegar e agora, eu costumo falar, agora é construir uma história também aqui no Santos, né? Gabriel, eu gostaria de perguntar em relação a, por exemplo, todos os jogadores, né? Acredito que todos, ou a grande maioria, têm inspirações, né? Têm inspirações no futebol em relação a jogadores, até mesmo da posição que você joga. Gostaria de perguntar se você, desde o início, desde as categorias de base, desde sua formação, você sempre foi lateral, né? Direito ou esquerdo. E quais são as suas inspirações em jogadores no futebol, né? Pode ser brasileiro, né? De outros países, enfim. Quais são as suas inspirações e se você começou como lateral mesmo? Não, eu comecei como atacante e, consequentemente, eu fui descendo para a lateral. E para mim foi bom, como eu tinha essa versatilidade também, tanto na marcação quanto no ataque, ajudava bastante na marcação, fazia a dobra com os laterais para ajudar eles. E para mim foi bom, como eu já tinha essa característica e conseguia sair forte também no contra-ataque, para mim foi sensacional, né? E a minha maior inspiração, desde quando eu comecei a carreira, são grandes jogadores que a gente sabe, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Então, essas pessoas, independente se não é da minha posição ou não, eu sempre quis conhecer para saber o que levou eles a chegarem no nível que eles estão hoje. Então, para mim, essas referências aí são, para mim, é uma das maiores, né? Com certeza também a gente olha o Marcelo na época do Real Madrid, também a camisa 12, também representa muito isso para mim. Admiro muito ele também. E o 12 também, para mim, representa não ser a qualidade do Marcelo, aquilo que ele representa no futebol, mas para mim também, em específico, representa muita coisa. Você tocou no... eu ia te perguntar disso, a camisa 12, cara. Porque na hora a gente já faz a referência, né? Claro, o Marcelo e tal. Você vai ter a oportunidade de conhecer ele, talvez, né? Se Santos influência no Campeonato Brasileiro. Como é que foi essa admiração que você falou que tem por ele? E, já que você falou, mas explica mais um pouquinho dessa escolha da sua camisa 12, né? Eu sou uma pessoa muito temente a Deus também, né? E, para mim, o 12 representa a totalidade de Deus, né? E, além dessa escolha que eu tive, eu também tenho a escolha do... Eu também lembrando do Marcelo. Então, sempre quando eu ia começar o jogo, eu olhava os vídeos dele, para mim, isso me dava muita motivação, saber como é que ele saía dos espaços, como que ele se posicionava diante do jogo. Então, na lateral ali, para mim, é uma das maiores referências também. E, quem sabe, eu posso poder conhecer também ele pessoalmente, né? Para mim, vai ser uma honra. É, você citou. Consegui pegar a camisa ainda, né? Nossa, para mim, vai ser uma honra, cara. Com certeza, o Marcelo é um ícone do esporte brasileiro, né? Em geral, né? Jogou muito bem com a camisa do Real Madrid. Você citou sobre olhar vídeos do Marcelo, né? Assim, é uma dúvida que eu tenho em relação a muitos jogadores do futebol brasileiro, europeu, mundial, enfim. Você costuma assistir muitos jogos de ligas europeias, ligas, outros jogos de times brasileiros. Como que você é em relação a isso? Você costuma assistir jogos de times rivais, agora, do Santos. Como que você é em relação a assistir jogos de outros clubes? Assisto, assisto. Principalmente dos times rivais, né? Para a gente saber as características também, saber a forma que joga, tanto lateral quanto ponta. Isso daí é importante para nós jogadores já entrar preparados para aquilo que vai enfrentar dentro de campo, né? E os jogos também de fora, pô, é um aprendizado para nós também, né? Se as grandes equipes hoje aí que estão jogando em alto nível, é mais uma escola, né? Que a gente fala, né? Mais uma... Quando a gente assiste esses jogos, a gente aprende muito também com eles. Então, para nós jogadores, isso é fundamental também. Ô, Gelson, coloca na tela aquela parte das estatísticas do Gabriel em desarmes, que eu queria perguntar dessa parte dele. Ó, você foi o segundo jogador do Água, né? Com mais desarmes do Paulistão. Sim. Uma média aí de 1.8 por jogo, quase 2, é um número muito bom. Você definiria as suas principais características? Eu sei que você já falou disso, mas... Mais defensivas, mais ofensivas? Como é que você também... Queria que você explicasse como você trabalha, já que você joga... Quando joga na esquerda, igual contra o Botafogo, você trabalha com o pé trocado, né? Então, às vezes, se você enfrenta um ponta que prefere jogar partindo para o meio, você tem até uma facilidade de virar seu corpo, né? Para poder fazer um desarme, enfim. E qual é a dificuldade também do outro lado, né? Quando o ponta leva para o fundo, você tem que, em teoria, virar o corpo para o outro lado. Eu queria que você me explicasse um pouquinho essa parte. Para mim, eu consegui me adaptar muito bem, né? Tanto na direita quanto na esquerda. Independente do lado que o meu marcador joga, né? Se ele puxa para a esquerda, com o pé trocado, ou se ele leva para o fundo também. Eu tenho uma boa recuperação. Se ele passar de mim, eu consigo chegar nele também. Eu costumo falar, não tem como 90 minutos eu marcar 100% o atacante do lado, né? Mas, na maioria das vezes, eu sempre mentalizo em ganhar os duelos dele. Anular o máximo das ações dele. Então, para mim, não tem essa dificuldade, né? Se ele vai levar para a direita, trazendo para dentro, para a esquerda, para poder deixar o pau, levar no profundo. Como eu falei agora recente, né? Eu costumo ver meus adversários, saber a característica deles também. Como que eles jogam, para onde que eles mais levam, para poder entrar no jogo e estar ligado nessas ações deles também. Então, a gente estuda bastante. Isso é uma característica minha também. Eu gosto bastante de estudar os adversários para poder entrar mais preparado, né? Gabriel, deixa eu te perguntar em relação ao momento do Santos, né? Que muitos torcedores e até... A gente pode citar em relação a um senso comum, né? Como um todo que a gente consegue perceber de imprensa, torcida. Nesses últimos três anos de Santos, né? Onde o Santos foi eliminado de diversos campeonatos de forma precoce. Não conseguiu boas campanhas à altura da história do clube. E queria que você falasse até numa conjuntura geral. Você, o Luan Dias e o Bruno Mezenga que chegaram recentemente, né? Como vocês veem esse momento do Santos? Como vocês veem esse momento que não... De entendimento geral de que não é um momento bom, né? Obviamente. Vocês que chegaram agora. Como vocês estão vendo essa chegada agora? Essa adaptação nesse momento que é muito difícil, né? Nos últimos três anos que o torcedor já carrega essa tristeza, né? Nos últimos anos. Tanto eu, quanto o Bruno Mezenga e o Luan, a gente sempre pegou clubes não tão intensos assim, né? Na cobrança, na camisa, quanto o Santos. A gente chegando hoje, a gente pode trazer um pouco da nossa trajetória, no sentido de que a gente precisa dedicar um pouco mais essa intensidade. Igual eu falando para os meninos pós-jogo, para explicar melhor, o Botafogo não tinha responsabilidade nenhuma. E quando eu estava do lado de lá, recente, eu falava da mesma forma. A responsabilidade é a do Santos. E poder ajudar um pouco, falando do outro lado do que eu vivi, isso é fundamental, isso consegue, eu acho, virar um pouco a chave, não só a minha chave, mas a chave das pessoas que estão mais próximas de mim, para poder levar essa intensidade também para o jogo. Então, isso é fundamental conhecer um pouco mais do lado de lá, dos times teoricamente menores, para poder usar isso como intensidade também durante os jogos. E respondendo também a sua pergunta, a reação ao cenário do Santos, eu não tenho dúvida, o Santos vai encontrar novamente esse caminho, esse trigo. Eu sempre costumo falar que a grandeza do Santos nunca vai acabar. Então, conforme a gente vem crescendo, conforme a gente vem jogando cada jogo, isso vai dando uma confiança maior para o grupo. A gente não está perdendo, a gente está empatando, está ganhando. Isso acaba sendo mais fácil de poder ajustar aquilo que precisa ser ajustado, do que se a gente estivesse só perdendo. Então, a gente com certeza vai encontrar o caminho certo aí, para colocar o Santos na prateleira lá de cima, onde o Santos sempre teve, ganhando títulos, estando brigando lá em cima nas cabeças também. Gabriel, falando também desse momento já, e até puxar um pouquinho para a parte da sua atuação, contra o Botafogo, a gente teve ali uma partida difícil, que o Santos conseguiu a vitória, já estava com uma boa vantagem, mas conseguiu a vitória de novo e a classificação. E você, pelo menos na minha opinião, claro, você entrou muito bem, até melhor do que contra o Galo. Não sei se você pareceu um pouco nervoso contra o Galo, não sei, até você pode me falar um pouquinho também disso. E aí eu queria que você falasse de como é que foi no intervalo. Era um público diferente, a gente sabe que o Santos estava punido, mas a mulherada e as crianças fizeram lá uma festa bem legal de ver. Mas teve vaia no intervalo, e no final a torcida até cantou, jogando com vontade, ninguém ganha do peixão. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa partida, da sua experiência também, de como foi em relação à estreia, nervosismo, e a partida dessa quarta-feira. É, a gente, todo jogador chegando numa equipe diferente, acaba tendo aquele frio na barriga, né? Isso é comum, é questão de adaptação, é questão de conhecer como um ou outro joga, se posiciona. Isso acaba sendo normal, né? Contra o Atlético, eu entrei ali com uns 10 minutos ali, entrei mais nessa função para poder ajudar na marcação, porque o jogo estava muito intenso. Então a gente já entra nessa intensidade, e após o jogo eu comecei a mentalizar, né? Se eu tivesse uma oportunidade maior de poder jogar, esse tempo que eu tive no Botafogo, como eu vim mentalizando, eu ia poder dar uma resposta melhor. E como eu dei uma resposta melhor, né? Costumo falar que, além das minhas palavras, eu quero também poder mostrar dentro de campo aquilo que eu tenho falado. E contra o Botafogo eu demonstrei um pouco, então isso já me deu um conhecimento maior das características, né? Dos meus companheiros do lado ali. Saber como que o Edu joga, como que o Soteudo joga, como que o Lima joga. Então isso já me deu mais confiança também, né? Saber o posicionamento de cada um. Então pra mim foi uma experiência muito boa, espero estar também tendo oportunidades maiores assim, né? Durante os jogos. É, Gabriel, você citou sobre alguns jogadores aí, né? Do elenco, né? Companheiros de equipe agora. Ainda em relação à adaptação, né? De você e do Luan Dias e do Bruno Mezenga, que são recém-chegados. Quais são os jogadores mais receptivos? Aqueles jogadores mais da resenha? Aqueles jogadores mais introvertidos? Quais são aqueles jogadores que você já chegou e já... Daquela conversada, que já chegou batendo papo, que já te receberam bem, né? Como você pode falar aí pra torcida aí dos jogadores que mais abraçaram você nessa chegada aí ao Peixe? Ah, não teve um ou outro assim, não, né? Acho que a partir do momento que a gente chegou, todos deram parabéns, as boas-vindas, a gente ter chegado ao Santos. E todos falaram, né? Se precisasse, poderia contar com eles também. Mas o que a gente fica mais dando risada assim, né? Descontraindo mesmo o ambiente. É o Lucas Lima. Então, sempre bom ter alguém assim, né? No grupo, descontraindo, passando confiança. Isso é importante, né? Então, acho que no geral, assim, todos me passaram confiança. Passaram confiança pro Mezeng, pro Luan. Pra gente também crescer aqui no Santos, né? Junto com eles também. Já teve o trote, Gabriel? Já, já. Teve o trote. Passei no corredor. Teve que cantar música. Aquela coisa toda já. Ah, tá, não. Pensei que estavam aliviando, não. Ainda tem que ter isso daí, né? Não pode faltar, não. Não pode faltar. É, a gente tem que... Tradicional já, né? Tradicional, tradicional. Tradicional. A gente tá chegando aqui no fim. Tem que liberar o Gabriel daqui a pouco. Faz, então, a sua última, Gelson. Depois eu faço também a minha. A gente encerra. Então, Gabriel, só pra finalizar também, eu ia te perguntar em relação a... Você já citou, né? Sobre inspirações no futebol. Sobre jogadores que você se inspira. Sim. Até mesmo em mentalidade, né? Mentalidade vencedora. Não só na questão futebolística, né? Qualidade técnica, né? Como você citou, Marcelo, que dispensa muito comentários, né? Agora tá aqui no Futebol Brasileiro. Você vai enfrentar ele já nessa temporada, como disse o Edu. Em relação à mentalidade, né? Futebolística. Mentalidade de vencer. Mentalidade de intensidade, de briga. Quais são os jogadores ou até mesmo personalidades, né? Do mundo, não só esportistas, que você consegue se inspirar, consegue se ver aí em relação à parte mental e psicológica do futebol, que é sempre muito importante, né? Quais são os exemplos aí? Gente, olha esses jogadores, como eu falei, de alto nível, né? Eles sempre estão conversando hoje até com funcionário aqui do clube, né? Eu me inspiro muito nesses jogadores, porque eles chegam no patamar e eles querem mais. Eles sempre querem mais, querem mais. E eles já tem o... vamos dizer assim, já tem tudo. Mas só que eles sempre estão buscando melhorar, sempre estão buscando bater o recorde, sempre estão buscando buscar títulos. Então, eu me espelho muito neles, né? Cristiano Ronaldo, Messi, você pega e vê a história, a estatística deles. Eles chegam num patamar e falam, eu quero mais. Eles chegam numa outra prateleira, eles sempre estão querendo mais. Então, essa mentalidade que eles têm, eu costumo buscar pra mim também. Eu cheguei numa prateleira que é o Santos, quero construir uma história no Santos, eu quero buscar... tá ganhando títulos também com o Santos. Então, isso pra mim é o que mais me motiva, né? Todos os dias eu acordo, isso tem me motivado, eu tenho acordado grato, né? Porque demorei tanto tempo pra chegar num time grande. Então, eu quero agora poder fazer valer a pena, né? Tudo que eu passei, toda a minha trajetória, todo o meu esforço, isso fazer valer a pena. Então, eu cheguei até aqui, agora eu quero construir essa história no Santos também, ganhar títulos com a camisa do Santos. Isso pra mim é o mais importante hoje, né? Gabriel, como eu falei aqui, pra gente finalizar, eu vou te fazer duas em uma até. Uma é pra te dar moral com a torcida, uma é pra te dar moral com a torcida, tá? Tu fala, como é que foi o teu começo, cara? Só pra, tipo assim, um pouquinho da sua trajetória, pro pessoal entender, né? A gente falou aqui, você passou por São Bento, passou por Vitória, enfim, bom esporte. Fala um pouquinho como é que foi, como você começou ali, de forma resumida. E a outra é, cara, tu fez um gol no Corinthians já. E aí, a torcida, se tu fizer um desse novamente, aliás, foi um golaço. Foi cortando todo mundo da direita pro meio, bateu de canhota, né? Lá na própria Neokímica Arena, né? Quando você jogava pelo São Bento. Torcedor, será que pode esperar um golzinho contra o Corinthians esse ano também? Ah, com certeza pode esperar. Mais gols também, né? Durante o Brasileiro. Eu tenho uma boa subida também na área, quando tem os escanteios também. Eu gosto muito de chegar ali pra competir também nessa bola aérea. Então, eu tenho certeza que, tendo essa oportunidade, não só de fora da área ali, trazendo por dentro, mas também de cabeça, fazendo gol, né? E sobre a minha trajetória, Edu, bem resumido, né? Tava logo, como você citou, Boa Esporte, São Bento, São Bernardo, e alguns outros times ali da trajetória. Como eu falei, sempre vim na luta, sempre vim me dedicando, trabalhando, me esforçando ao máximo. Do Boa, eu fui pro São Bento, fiz um bom campeonato, né? Paulistão, foi até citado por você aí o gol do Corinthians. Logo em sequência, fui pro Vitória. Lá não tive tanto sucesso, né? Tinha machucado o joelho até no último jogo, aqui contra o Santos, em 2020. Se a gente tava na disputa ali, pra quem mantinha na divisão ou não. E nesse jogo, fui pra lá, acabei machucando o joelho em 2020 ali, fui pro Vitória, naquela incerteza toda. Mas consegui me reencontrar novamente, consegui vencer novamente, né? Eu falo que a minha trajetória é uma trajetória de vencedora, porque eu tô sempre vencendo os obstáculos que aparecem na minha vida. E até chegar agora no Água Santa, consegui ganhar vaga também na lateral esquerda ali. uma situação improvável, vamos dizer assim, né? Uma situação improvável, que eu me coloquei à disposição do Carpini, ele confiou em mim e me deu essa oportunidade, eu pude abraçar e agora chegar aqui no Santos, poder dar essa resposta também, né? Dia a dia, né? Jogo após jogo, então pra mim isso é fundamental. Essa, bem resumido mesmo da minha história, né? É uma história vencedora, de alguém que sempre batalhou, sempre se dedicou, sempre venceu as barreiras, e aqui no Santos não vai ser diferente. Eu vou estar sempre buscando meu espaço, trabalhando quietinho, me dedicando, jogo após jogo, pra poder também construir uma carreira vitoriosa aqui no Santos, né? Tá certo. Esse foi o Gabriel Inocêncio, rapaziada. Aqui acompanha o canal do Esporte por Esporte. Inscreva-se no canal, deixa o like aqui no vídeo, é muito importante pra gente. Gabriel, deixa o seu último recado pra torcida e muito obrigado pela participação, cara. Valeu, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite, tá?